A mensagem dos cânticos trazia consolo e esperança Isso porque, mesmo depois de um ano de falecimento A saudade aperta no coração de quem conviveu por longa data com Otávio Ramã Neves O Otávio foi um amigo que nós convivemos por mais de 20 anos E foi uma satisfação imensa ter convivido durante todo este tempo com ele E hoje, realmente refletindo, só sentimos bastante saudade das suas atribuições Amigos e familiares estiveram presentes na missa que marca um ano após a morte do empresário Na cerimônia, os filhos de Otávio Ramã Neves fizeram a leitura da oração eucarística Um ano de saudades, lembranças e dor Gostaríamos que vocês estivessem ao nosso lado Que possamos seguir em frente em sua homenagem Nós nos pedimos, Senhor Otávio Ramã Neves morreu aos 64 anos de idade Após lutar por quatro meses contra a Covid-19 Após um ano de falecimento O que ficam são as boas lembranças E também o reconhecimento de uma das características mais marcantes do empresário A solidariedade Foram alguns relatos que eu acabei tendo ao longo desse último ano Conversando com algumas pessoas Às vezes sendo abordado em algum lugar Não só aqui em Manaus, mas vários outros lugares por onde andei Foi sempre essa questão da pessoa amiga De como ele sempre tentou ajudar as pessoas de alguma forma E isso realmente marcou E para a gente eu acredito que é o legado mais importante que ficou Do meu pai, do nosso pai Ser lembrado assim como essa pessoa amiga Solidária Irmão E que sempre tentou ajudar o próximo E para a gente é uma satisfação muito grande Sempre estar escutando isso Estar vendo isso O empresário era dono do jornal Em Tempo E sócio proprietário da TV Norte Amazonas O legado deixado por Otávio Ramã Neves Perdura até hoje entre colaboradores e amigos Obrigado 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 Obrigado